Cara, e tipo assim, agora eu tô falando contigo, o negócio de Raí Babalu, né moleque? Porque foi um... Óbvio que vocês não viveram isso, mas foi uma parada que assim, foi o... Se tivesse negócio de chipar na época, que não tinha, né? Foi um dos maiores casais da história de novela. Eu via essa novela e teu pai tinha... O pai de vocês tinha um negócio assim que ficava assim, umas coisas engraçadas, né? Tava de uma maneira... Dá uma esticada assim, cara, era muito maneiro, cara. E tipo assim, como foi muito popular, né? E você nasceu, obviamente... Eu nasci disso. Então, você é... Eu nasci disso. Fruto. Você é fruto dessa relação que começou na novela, inclusive, né cara? E tipo assim, quando você nasceu, sei lá, quando você começou a criar consciência, a galera falava muito desse negócio de Raí Babalu. Porra, muito, 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 muito. Era... Tipo, acho que até o meu... Foi 95, 96? 94, 94. Não, não sei. Não, 94 não, 94 não, não, 94 não. Foi 95. É, 95, 96, foi 96, foi 96, foi 96. Tu nasceu no... É, eu nasci, é. Foi 96, foi 96. Mas eu... Pô, eu lembro que até o meu... Sei lá que idade... E chamo até hoje a minha mãe de Babalu. Você queira falar assim. Pô, e o teu pai de Raí ou não? De Raí, pô, lógico. Mas acho que o Max tomou mais conta depois, né? O Max pegou. O Max tomou mais conta ali na Avenida Brasil. É, com certeza. Da Avenida Brasil. É, o Max pegou ali... Aquilo ali foi doido. Cara, eu chamava o Felipe de Minimax, mano. Porque eu não conhecia eles dois. Eu e o Barra Mares inteiro chamávamos o Felipe de Minimax. Era muito pico. Só idiota. Mas aí, não, era isso. Tipo, eu parava no sinal, mano. Tipo, a galera vinha... Caralho, Babalu! Caralho, Babalu! Caralho, Babalu! Aí, e... Pô, eu também... Mano, eu não tinha... É, mas eu mais entendia também. Caralho, pô. Minha mãe fez uma parada maneira naquela época. Eu não sei, não me lembro, mas... Porque eu não tava nem aí. Você não tinha como lembrar, Dom. Mas eu já vi alguns cortes. Você lembrasse assim um caso sério, Diego. Eu já vi uns cortes, assim, tipo... Me deu vontade de ter assistido na época, tá ligado? Porque eu já vi os cortes da novela e eu falei... Caralho, pô, isso aqui devia ter sido maneiro de ver. Mas... Mas aí foi só... Pô, minha mãe com o meu pai, eu conto umas histórias, assim, tipo... De não conseguir andar. Chegava num lugar, não conseguia andar. É. Pô, não conseguia andar. Tipo, de ir junto, então. Já foram... Tem uma história que... Minha mãe foi num evento com meu pai e foi fazer uma presença. Só acho que alguma parada, algum lugar, assim... E, tipo, na saída, porra, com... Quatro seguranças, só segurando em volta. E a multidão, tipo... Abraçando. Em volta ali, de não conseguir andar. Veio um maluco e passou a mão na bunda da minha mãe. Caralho. Aí ela virou uma babalô. Ela virou aqui, ó, na hora. Pum! Caralho, virou uma babalô. Olha só. Pô, é gigante. Ela passou a mão, ela viu, né? Pegou ele na hora e... Pum! Caralho. Caralho, isso. Sozinho. Deve ter sido a cena do caralho, tá? Mas pra tu ver, tipo assim, o nível da parada, porque... Você já tava lá dentro, você sentiu alguma coisa com essa cara? Não, pra tu ver o nível da... Mano, tipo, do tamanho que foi que... Eu acho que agora eu consigo ter uma noção, mas que antes, como eu falei antes, era a realidade que sempre foi, sacou? Nunca foi uma parada que isso foi um problema. Era o que era, sacou? Sim. E já era, é assim, tudo bem. Tá ligando? É, você viveu ali, né? Você nasceu ali, você não tem outra realidade pra... Exato. Pra saber como não é. Mas ao mesmo tempo, eu sempre reconheci que aquilo ali era uma parada diferente, sacou? Acho que todos nós também, isso sempre foi passado pra gente, tipo... Sempre reconhecemos que isso era uma parada que era a nossa realidade ali, dessa coisa que todo mundo conhecia e tal, mas que era uma coisa que também não é todo mundo que vive isso aqui, sacou? Ah, é pouquíssimo. Entendeu? Então, tipo, essa sempre foi passada pra gente desde moleque, assim, de ter essa humildade de reconhecer e falar, caraca, porra, tô aqui numa posição, porra, sabe? Que é, porra, maneiro e tal. E... E reconhecer essa... Toda essa fama, essa parada, né? Que foi através de um trabalho que eles fizeram, um trabalho deles que eles... É. Pô, não tinha vida, só trabalhava. Eu falei, mano, meu pai ia pra casa, estudava, já ia só dormir, acordava, já ia trampar. Tipo, não era... Eu não era um... Eu se glamour, tipo... Ah, eu sou ator da Globo, não sei o que, não, né? Trampo, sacou? Trampo, trampo, pra caraca, pra fazer tudo que eles construíram até hoje. Não, e foi uma dupla, assim, que é inesquecível, né? Na teledramaturgia, que hoje em dia, cara, é impossível de repetir, até pela... Pela popularidade das novelas, né, cara? Na época, só se via isso. Era o que tinha, só também de entretenimento. Era o que tinha, né? Entretenimento. Era concentrado nisso. Concentradão mesmo. E, tipo assim, era uma parada que não tinha... Não tinha stream, não tinha nada. Era só aquilo. E... E foi uma novela das sete, né, cara? Nem foi novela das nove, que, tipo... Essas paradas, quando acontecem, são novelas das nove. Não era novela das nove, não? Eu não sei. Nem, nem eu. No YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chame o YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias pra ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.